Quantas pessoas reclamam, quantas pessoas deixam a porra do saco, quantas pessoas são chatas. Cara, eu dou oportunidade de uma porra de gente trabalhar comigo, só tem que ser bom, só tem que ser competente. Aí a pessoa chega e ela quer ganhar mais, muito mais do que ela merece. Por quê? Não é que ela merece como pessoa, é porque o desenvolvimento pessoal dela tem que ser no nível, meu filho, que dos seus ganhos. Ou seja, se você ganhar 10 é porque você se capacitou até 10, o cara não quer fazer um curso, o cara não quer aprender porra nenhuma, o cara não quer estudar e o cara quer ganhar bem. Não vai ganhar bem. O cara quer trabalhar menos e ganhar mais. Eu ouvido um jovem falando aqui comigo, não, olha só, é que, veja bem, eu tenho que ter meus horários, que horários? Você tem 22 anos, você tem que ligar um foda-se, a vida tá aí pra ser vivida, o abençoado. A vida tá aí pra ser gostosa. Isso aí é a regra que você vai ver na sua vida. É o quê? Você tá recebendo crítica construtiva de quem não construiu nada. Pode olhar, deve tá gordo, fracassado, algum tipo de problema, vai acabar me seguindo depois, eu acabo virando mentor dele também. Mas por quê? Porque ninguém olhou na cara dele e falou, cara, para de chegar no Instagram e falar, merda, o cara tá falando um negócio maneiro lá. O cara veio lá de trás, passou em 12 concursos públicos, o cara é forte, o cara é firme. E eu sou forte, eu sou firme. E uma coisa é você ser grosseiro, outra coisa é você ser verdadeiro. Não confunda grosseria com sinceridade, nem bondade com fraqueza. Sou bom, não sou fraco. E esses caras vão sempre chegar na sua vida. Sabe como é o nome disso? Relacionamento. O relacionamento você tem com a sua família e o relacionamento você tem com o network. Ficar conectado com pessoas ruins. Por exemplo, eu posso não concordar com um monte de gente na internet. Eu sou incapaz de chegar na internet e falar alguma coisa e fazer um comentário negativo, porque eu tenho a minha vida. Eu tomo conta da minha bunda. Deus deu uma bunda para cada um, toma a conta da tua. Você fica tomando conta da bunda de outras pessoas, você é a típica frase. A típica frase. Crítica construtiva de quem não construiu porra nenhuma na estrutura de vida. Você acredita nisso? Os caras não construíram nada e querem criticar um cara que construiu pra caralho. Essas pessoas precisam estar aqui. Essas pessoas precisam saber que a coisa acontece. Vocês acham quantas pessoas que têm empresas hoje que são empreendedoras? Eu estou falando muito de empresa, porque eu tenho 17 anos movimentando empresa. Quanto dessas pessoas, eu quero ser sincero para você e quero que vocês sejam sinceros, quanto dessas pessoas de verdade que estão se movimentando, que têm empresa, essas pessoas não olham e falam assim, puta cara, o Levante tinha razão. O meu problema era o quê? O meu problema era a caixa, o problema era que eu não sabia lidar com pessoas, o meu problema era que eu não sabia lidar com experiências. É por isso que todo mundo tem lá dentro do coração dele o chamado empreendedor de coração. Então você, se não vendeu, vai vender alguma coisa. Se você não abriu uma empresa, você ainda vai abrir. Se você, um monte de aluno meu que é servidor público, abriu empresa, porque servidor público não tem teto, o teto é o infinito, o teto é lá em cima e além. Só que eu só comecei a falar disso depois que eu venci. Assim como eu ensino a passar em concurso, que eu passei em 12, mas eu ensino a vencer nas empresas porque eu quebrei o servidor do concurso, mas fiz o Alvacom, fiz mais 9 empresas, ano menos de milionários. Olha as empresas que estão comigo. Depois que eu fiz o primeiro de muitos bilhões, eu fui embora. Porque Martin Luther King já disse, cara, o latido dos maus, ele ecoa. Agora, a fala dos bons, ela tem que ter voz, ela tem que ter lugar ativo. Então é assim, pouco me importa com o que as pessoas falam ou acham. Vá lá e peça desculpa. Porque hoje eu sou a sexta pessoa na vida de muita gente. Por que eu sou a sexta pessoa na vida de muita gente? Porque muitas pessoas não têm conhecimento. Muitas pessoas não chegam para você e dizem o seguinte. O cara, ó, casamento, como é que você vive com a sua esposa? Você não pode brigar no relacionamento. Peça desculpa. Casais que andam juntos enriquecem juntos. Casais que estão juntos arrebentam juntos. A gente criou a teoria dos empreendedores de coração. Eu acredito que todo mundo é empreendedor de coração. Todos vocês têm a capacidade de ficar rico. Todos vocês têm a capacidade de subir. Todos vocês têm a capacidade de estar no topo. Todos vocês têm a capacidade de fazer algo diferente. Olha, eu vou estar na supervisão de véspera da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou estar junto com os meninos lá e vou bater a real do jeito que é levando raiz. Porque quanto mais perto do meu batismo eu estou chegando, mais o Espírito Santo de Deus está falando comigo, mais fogo eu estou pegando. Mais o diabo está dando uma porrada. Mais o diabo está batendo. Mais o diabo está apanhando. E se você não acredita no diabo, ele acredita em você. Olha que legal, o que o diabo faz com você todos os dias? Já é você que está me ouvindo. O diabo todos os dias da sua vida. Todos os dias ele enterra você em problemas. Repete comigo quem está enterrado em problemas na parte da manhã. É o diabo fazendo essa merda. Aí ele faz você pensar no problema e não deixa você viver a tua vida. E você quando acredita nisso, você agrada o coração de Deus. Você quando não acredita no diabo, Deus fica feliz. Quando você acredita no diabo e para de viver a sua vida, a sua vida acaba. E não é isso que a gente quer. Porque eu sou fruto da raça. Eu sou fruto das marcas no meu rosto. Eu sou fruto de uma história de sucesso. Eu sou fruto de motores de táxi, galera. E a gente vai entrar no sistema, pô. Porque se a gente tiver esse método de vida que eu tenho, mano, o meu método é infalível. É acordar cedo, gerir o dia. E nós temos, cara, o que acontece na palavra? Pega quando o mundo foi criado. Eu não vou falar os oito, né? Mas vamos lá do primeiro ao sétimo e vamos pegar alguns dias à parte. Três dias. No terceiro dia, já é a proquiatria de Deus, o Espírito Santo e Jesus já está previsto. No sexto dia, o homem. Ou o que seja essa merda que vocês estão fazendo com a vida de vocês hoje. Olha só. No sexto dia foi criado o homem. Vocês sabem por que existe o nome meia, meia, meia? O meia, meia, meia é o homem para o homem pelo homem. Porque na Terra nós temos, nós governamos, pô. Nós somos governantes dessa merda. Você tem que tomar as rédeas da sua vida. Você tem que parar de ficar endividado. Você que tem 30 anos, se liga em mim agora. Você que tem 30. Pega os dois carros financiados que você já financiou, mais alguma coisa que você financiou, casa, alguma coisa. Faz uma conta mental sobre juros. Não nominal, não que você pagou, não quanto valia. Juros que você pagou, só os juros. Pega, joga esse dinheiro lá atrás, 10 anos, e vem juntando ele, rendendo aí 10%, 12% ao mês. Quanto você acha que você teria? Agora transforma-se em ações preferenciais que geram dividendos. Você estava milionário, só com juros que você pagou. Mas você não vê isso. As perguntas que vêm na sua cabeça são as seguintes. Pô, pra onde fui meu dinheiro? Trabalhei, não tenho dinheiro, estou endividado, estou na merda. E quando eu falo que o dinheiro é a base de um eixo, a galera está brigando comigo, pô. A galera está mandando porrada todos os dias. Não, o dinheiro não deixa ninguém feliz. Aí vem a graça. Ah, mas todo mundo tem lugar no céu. Eu vou morrer, você vai morrer. Eu vou morrer pobre, você vai morrer rico. Olha o que o cara falou. Eu falei, tudo bem, pô. E você vai viver os 80 de merda.